Olá, oi, sou eu de novo, Thaís, nossa, faz um século, né, que eu não gravava vídeo. Nossa, até desaprendi como é que faz isso aqui, desaprendi. É, então, eu tô bem na vibe, assim, de boneca, sabe? É, e eu quis, sim, fazer um vídeo, entendeu, pra poder fazer um unboxing. Só que, assim, eu só tive a ideia desse vídeo, porque eu ia comprar as bonecas, mas eu ia comprar meio, sabe, envergonhada, assim, bem envergonhada, porque, caramba, né, eu sou uma piranha-véia, vou ficar comprando boneca? Muita, meio, tipo, meio coisa de quem tem probleminha, né, porque eu não tô mais na idade, né. Só que aí, eu fui ver no YouTube, mano, eu fui ver no YouTube e abriu um portal, parece que abriu um portal. O portal se abriu e eu vi um monte de mulher, um monte de mulher com a minha idade, até mais velha que eu, comprando boneca também. Eu falei, caramba, ah, então tá liberado, então eu não sou louca, eu não sou a louca, eu não sou a única louca, tem outras pessoas iguais a mim, nesse planeta? E tá, então eu falei, ah, então não tá tão esquisito assim. Aí eu fui ver também no YouTube e tem um monte de gente, gente, assim, não criança, fazendo unboxing disso. Então, pessoal, vou fazer também, né, já que as pessoas mais velhas estão fazendo unboxing de boneca, então por que não? Então, vou fazer o unboxing dessa coisinha aqui, da Frankin, da Monster High. Vamos ver, né? Essa boneca é cara pra cará... pra... cara pra diabo, essa boneca é muito cara. Ela, assim, eu comprei a de 150 reais, porque tem uma versão dela dessa mesma boneca, só que tem uns acessórios, eu não sei como é que fala. Aquela era 300 e cacetada, essa aqui é 150. Eu vou comprar só essa, né? Então, mas eu vi um pessoal que faz coleção dessa boneca e eles querem a completa, com os acessórios e blá, 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 porque a roupa não sei o que é lá. É tudo um monte de detalhes, sabe, que esse pessoal leva a sério. Só que eu falei, ah, eu tô sem dinheiro. Então, eu resolvi comprar a versão só boneca, sem os acessórios, né? Porque eu não sou rica, né? Eu sou dura pra caralho. Pô, eu vou abrir isso aqui. Vamos abrir a boneca pra ver como ela é e tal. Nossa, eu esqueci de uma coisa super importante. Nossa, eu tô ficando esquiolzada, nova. Eu vou mostrar a caixa, né? Caramba, porque mostrar a caixa, é importante mostrar a caixa também. Ó, Frankenstein. Essas aqui são as outras opções. Eu estou pensando, eu quero completar com a coleção. Eu quero completar, eu quero comprar as outras duas. Quero comprar a Draculaura e a Coline, né? Putz, se eu errei o nome, desculpa, gente. Porque, assim, eu não... Eu comecei a ver mostrar aí agora. Eu não sou a fã número um, entendeu? É que essa boneca é muito cara. Eu queria muito pra ela, sabe? Eu fiquei mó feliz de comprar. Tá, essa aqui é a caixa. Esta é a caixa da Franklin. Ah, eu descobri que essa nova geração, a G3, a Franklin é não binária, né? Não binário. Então é elo, né? Vou chamar a Franklin de elo. Porque é assim que ela é chamada nessa temporada de Monster High. Geração G3, wave. Ah, sei lá como vocês são de Monster High, fala. Bom, agora eu vou abrir. Vou abrir. Vai. Deixa eu ver se tem cheiro. Ah, cheiro de plástico. É que umas bonecas são cheirosas, né? Ah, deixa eu aproximar pra vocês verem. Nossa. Então, elo tem uma bota rosa. É um coturno rosa. Eu não andaria com esse coturno, né? Mas na boneca ficou muito, muito estiloso. E no personagem também é estiloso. Ó, ela tem uma perna metálica. Na verdade, aqui é de plástico, né? Eu não sei porque ela tem essa perna. Não sei. Muito linda, né? Muito linda, linda, né? Porque não binária. Tô tentando, gente. De rosto muito. Adorei. A roupa dela também. Dê-dê-dê-lo. A roupa também. É muito estilosa. Eu amei. Amei a boneca. Ah! Veio com uma bolsa de raio. Aqui, ó. Só veio com isso, né? Só veio com isso. Bom, eu adorei. Adorei Franklin, The Monster High. Adorei. Adorei. O brinquinho é de... Sei lá o que... É zíper? O brinco é de... O brinco é um zíper. O rosto. Nossa, eu não sei quando aparece quando não aparece, porque... A câmera tá confusa aqui. Tá, eu adorei. Adorei. Também, se eu não gostar, né? Pô, custou... Cento e... Caralho... Ai, não é bom falar palavrão aqui. Fui, custou cento e cacetada. Também, se eu não gostar também, tem que gostar. E olha aqui, essa aqui era a mais barata, né? A outra que tinha os acessórios era a mais cara. Ah, eu comprei a mais barata porque eu sou pobre. Tá, então a Elu está aqui, tá? Adorei. Ai, eu não sei fazer unboxing. Eu não sei fazer unboxing. Não sei, gente. É a primeira vez que eu faço unboxing. Nossa, tô com refluxo. Já pensou no mito aqui no meio do vídeo? Nossa, ia ser lindo, né? Ia ser uma coisa maravilhosa. Porque agora é que eu vou falar. Ah! Uma coisa aí. Se eu comprar as outras dessa coleção, que eu pretendo comprar as outras duas, que é a Codin e a Draculaura, aí eu volto pra fazer unboxing também. Eu volto. Bom, é isso, né? Então... Eu tava vendo o pessoal que é fã de Monster High, né? No YouTube. E eu vi que eles preferem mais as bonecas da primeira geração, né? Ah, eu gostei dele. Gostei dessa geração mais nova, né? De Monster High, de 2022. Gostei. Achei as bonecas bonitas. Mas a geração 1, realmente. Eu adorei também. É muito linda. Dá vontade de comprar. Só que essas bonecas é muito cara, gente. Eu vou ficar comprando. Oi? Eu tenho um pessoal que vai ter umas coleções enormes, assim, que eu vi. Os meninos que eu vi no YouTube. A coleção deles é enorme. Ah, gente, que eram essas bonecas. Caraca. 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 Eu gosto de dinheiro nessas bonecas, sabe? Mas a primeira geração é linda, viu? Eu adorei a primeira geração. Tá, mas eu gostei dessa também. Tem que gostar porque eu paguei caro. Então, se inscreva no canal. Dá um curtir aí, por favor. Eu tô sem inscrito, né? Eu tô com muito poucos inscritos. Porque eu paro, eu não continuo esse negócio. Eu não consigo dar continuidade. Aí eu sempre perco... Ó, se inscrevam no canal. Dá um curtir se gostou do vídeo, né? Se você curtiu isso aqui. Ai, eu só tô escabelando a boneca. Então, é isso aí, gente. Né, Franklin? Eles têm que se inscrever no meu canal. É... Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.